Olá, boa tarde. Somos a primeira Igreja Batista do Lins. Todas as segundas-feiras, no horário de 15 horas, nós nos encontramos através desta sala virtual para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós estamos com o estudo de Hebreus e estaremos repetindo a lição 2 devido a um problema técnico que houve. Será a repetição da nossa segunda aula. Para essa aula, a irmã Priscila vai estar ministrando. Nós vamos orar para dar início à nossa sala. Amém? Vou pedir, irmã Maria Cristina, pode orar, por gentileza? Amém. Boa tarde, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de levar a Tua Palavra, a todos aqueles que podem e alcançam, Senhor, esta ferramenta. Senhor meu Deus, dá graça à Tua serva Priscila. Senhor, usa-a como instrumento nas Tuas mãos. Queremos, Senhor, agradecer pela vida dela. Senhor meu Deus, muito obrigada. Nós Te adoramos, Te louvamos e bendizemos por tudo nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, irmã Priscila, eu peço para as irmãs que fechem seus microfones, por gentileza. Bom? Obrigada. Boa tarde, irmãs. É um privilégio, mais uma vez. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Às vezes, ao estudar a lição, a gente, quando termina a lição, poxa, deixei de falar isso, não comentei aquilo. Então, é a oportunidade que eu tive de rever, reler, reestudar e poder compartilhar com as irmãs aquilo que Deus tem também ministrado ao meu coração. Então, nós estamos na lição número dois, que fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Mas, revendo a lição número um, que foi ministrada pelo pastor Júlio, as irmãs devem recordar que o livro de Hebreus não se tem ainda, ou não se tem ainda, não se sabe quem foi o autor desta carta. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foram companheiros de ministério, Apolo, Barnabé, mas não foi possível fechar exatamente quem foi o autor. Mas a gente pode situar em que momento esta carta foi escrita. Na verdade, para quem ela foi escrita? O título já sugere isso, né? Carta aos Hebreus. Seriam aqueles judeus que foram convertidos. ao cristianismo. E alguns autores, escritores, fazendo o levantamento da data, que poderia ter sido escrita, eles situaram o momento em que esta igreja estava no momento em que essa carta foi escrita. Era um momento em que o cristianismo, não o judaísmo, mas o cristianismo, estava vivendo um momento de grande perseguição. Hebreus, lá no capítulo 10, ele vai falar isso, até os bens estavam sendo tomados, e até mesmo alguns estavam perdendo a vida. Então, alguns dos cristãos judeus convertidos estavam meio que querendo retornar à prática do judaísmo antes da vinda de Cristo, pelo momento que eles estavam vivendo. Então, esse autor escreve para esses irmãos, dando encorajamento, mostrando o quanto era precioso eles preservarem a fé em Jesus. E ele coloca, exalta, quem era Jesus? O quão merecedor Jesus era, mesmo em risco, pondo em risco a sua própria vida, por que não deveria ser voltada àquela prática anterior do judaísmo. E esse escritor também, à medida que a gente vai lendo o livro de Hebreus, a gente percebe que ele tinha um profundo conhecimento no Antigo Testamento, especificamente do Pentateu. Desde a chamada de Abraão, até a travessia no deserto, a Terra Prometida. Tudo que nós já estudamos anteriormente também na outra revista em relação ao tabernáculo. Então, ele era um profundo conhecedor desta fase da história do povo hebreu. Então, ele exalta a pessoa de Cristo, porque ele enfatiza. Lá no capítulo 1, ele começa que antigamente falavam-se através dos profetas, mas agora, nos últimos dias, nos falou pelo filho, que constitui seu herdeiro. Então, ele quer estabelecer a superioridade de Cristo. Antes de iniciarmos... Então, assim, eu dei essa introdução para nós podermos situar a realidade em que aquela carta foi escrita. e antes de nós iniciarmos propriamente dito a lição, nós vamos... Os irmãos estão vendo o slide? Nós vamos, antes de iniciar a lição, falar especificamente... só um minutinho aqui. Nós vamos falar especificamente sobre os anjos. O que significa a palavra anjo? E é interessante também que o povo hebreu, ele tinha os anjos como mensageiros de Deus que controlavam o Antigo Testamento. E eles, durante todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós vemos os anjos sendo mensageiros de Deus, trazendo mensagens. E outra coisa também que se caracteriza, por isso a palavra mensageiro, desde lá do cuidado de Deus, falando a Abraão, depois ele vem falando também, até mesmo os mínimos detalhes, que eu achei interessante, que nos mínimos detalhes Deus cuidando da sua promessa. Desde lá de Abraão, quando ele chegou para Abraão e Abraão reconheceu como se fossem dois homens e ofereceu estadia, ofereceu comida para aqueles homens e aqueles homens anunciaram que ia ser feito, que ele ia se tornar pai e depois eles tinham uma outra missão que seria a destruição do Sodoma e Gomorra. A própria história de Agar, quando ela é humilhada e ela foge da presença de Abraão, que ela foge da presença de Sara e ali o anjo do Senhor se coloca também para consolar Agar. Em vários outros momentos, o anjo do Senhor se torna mensageiro daquilo que Deus queria transmitir ao homem. até mesmo nos momentos de crise emocional como o de Elias, depois dele enfrentar aqueles profetas de Baal, enfrentar a Jezabel, e ele se tomou de um temor, de um pavor, de um pânico mesmo, e ele vai se esconder na caverna, ele se recusa a comer, ele se recusa, e depois o anjo chega a ele e diz acorda, come, levanta. Então, vários momentos e principalmente para os hebreus, a importância dos anjos é que foram os anjos que entregaram a Moisés as tábuas da lei. Então, tinha uma importância muito grande na história de Israel, mas eles eram somente mensageiros de Deus. Então, a palavra anjo ela significa mensageiro. Na Bíblia, ela vai, no grego é Ângelos, e no hebraico é Malak, Malak. E aí, no original, normalmente esses termos se referem a seres celestiais, mas algumas vezes também são mensageiros humanos, mas a gente especificamente está falando aqui sobre mensageiros celestiais que seriam os anjos. E qual é a origem dos anjos? Em hebreus, especificamente, também nesse capítulo, vai deixar muito claro que os anjos são mensageiros, mas eles foram criados por Deus. Aí eu queria que uma irmã, por favor, lê-se esse salmo de número 148, de 2 a 6, que já está na tela. louvem o Senhor, todos os seus anjos, louvem-o, todos os seus exércitos celestiais, louvem o sol e a lua, louvem-o, todas as estrelas nos entrem, louvem o Senhor dos céus, dos céus, e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. então aqui no versículo ele se fala, louvem o Senhor, o nome do Senhor, pois ele lhes deu uma ordem e foram criados. Então eles também são criaturas, eles foram criados, eles têm uma origem, não se condiz com o eterno, que é o Senhor. Outra característica, a Bíblia não vai falar especificamente sobre essa origem dos anjos, mas como nós lemos anteriormente, eles foram criados por Deus. Também não vai determinar especificamente quando eles foram criados, mas está certo, está dado, que eles foram criados por Deus. Nós temos outros versículos também, quando lá em Salmos 148, de 1 a 5, e Colossenses também 1 e 16. Eu não vou me alongar muito nesses textos, nós já vemos os salmos anteriores, lá está bem claro que eles, por uma ordem, foram criados por Deus. E como é que são os anjos? Os anjos são seres espirituais, mas às vezes eles podem também se manifestar de forma visível, como já citei vários exemplos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, anunciando a Maria a vinda do Messias, quando ele também, José, ficou no meio de um... sem saber o que fazer, quando descobriu a gravidez de Maria, e aí um anjo aparece para deixar bem claro que a gravidez de Maria era a gravidez que vinha, que dela viria a surgir o Salvador, o Messias. Então também foi um anjo, em forma aparentemente física, que se manifestou a eles. Em Atos também, quando Paulo estava preso, eles cantavam e o anjo aparece a eles, liberta-os do cativeiro, das algemas, das amarras, e leva eles até a saída. E ali também era uma manifestação de forma humana. Os anjos são maiores em poder e força do que o homem, apesar que nós somos o principal da criação, mas eles não são onipotentes. eles são seres racionais, eles são seres morais, mas isso significa que ele também, ele também tem que assumir responsabilidade por suas ações. Eles são mais sábios que o homem, mas eles não possuem todo o conhecimento. Esse texto de Mateus, queria que uma irmã abrisse, por favor, Mateus 24, 36, e vai falar que o limite, quem tem todo o poder, quem tem todo o conhecimento, é o nosso Deus. E há limite para esse conhecimento dos anjos. Uma irmã achou? Por favor. Posso ler? Pode, deve, por favor. É 24, 36, né? E, é, isso. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o pai. Ali está deixando claro que esse conhecimento dos anjos tem uma limitação. Quem detém todo o conhecimento é o Senhor nosso Deus. Os anjos também, eles não se casam, eles não se criam, mas também não são sujeitos à morte. Uma irmã, por favor, leia lá em Mateus 22, 30. Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Eles não casam, não se dão em casamento. Mas eles também, os anjos, na verdade, não morrem. Agora, uma pergunta da lição que eu deixei, né? Existem anjos bons e anjos maus? Eles foram criados como nós para a glória do Senhor. mas como nós seres humanos, antes da queda do homem, já houve a queda dos anjos, de alguns anjos, né? Lá em 2 Pedro 2, 4, ele vai falar, mas não pode ler que está na tela. Está na tela, pode ler. Deus convocou anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Então, Deus, antes da queda do homem, já houve a queda dos anjos, né? Mas Deus não os culpou-os e ele lançou-os na escuridão, reservando-os para o quê? Para o juízo. E o juízo. A Bíblia também, ela afirma que existem esses anjos bons e anjos maus. Porém, o mais importante é saber que originalmente Deus criou todos para a honra da sua glória, para serem bons, para serem mensageiros para a sua glória. Mas, infelizmente, lá em Gênesis mesmo, no capítulo 1, versículo 31, Deus, ele reconhece, ele diz que tudo era muito bom. Deus, ele criou tudo muito bom, mas, infelizmente, o mal já começou a penetrar através até mesmo dos anjos. E esses, não, nem todos não tiveram essa posição original. Então, lá em João 8, 44, por favor, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ele está falando. quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele está falando de quem? Do diabo. Do diabo de Satanás. Com ele, ele levou muitos anos, né? Mas, aqueles que ficaram permaneceram para a adoração do nome do Senhor e para serem mensageiros de Deus. Mas, infelizmente, alguns cederam a tentação de querer ser igual a Deus, de seguir aquele líder que a gente sabe qual é que a irmã Maria Cristina acabou de ler. E eles, o lugar deles estão reservados na eternidade, não na presença do pai, não na presença gloriosa do lar celeste, infelizmente. E eles, por isso, porque eles foram criados com o livre-arbítrio, assim como o homem, né? E eles tiveram a oportunidade de escolher assim como o homem. E, infelizmente, eles escolheram seguir ao diabo. E aí, essa queda, ela teve, primeiro, essa origem espiritual dos seres, de alguns seres angelicais. Depois, também, infelizmente, o homem também acabou caindo numa péssima escura. Agora sim, nós vamos começar, nós fizemos um apanhado sobre os anjos, né? Existiriam várias outras características, mas eu acho que não venham caso. Fiz uma visão, procurei dar uma visão geral ampla para que a gente pudesse iniciar esse estudo da superioridade de Jesus em relação aos anjos. Então, eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 1º de Hebreus, para que a gente possa ter uma continuidade daquilo que o autor estava falando em relação à superioridade de Jesus em relação aos anjos. Então, ele diz, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e aos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui, eu acho que a gente até nem precisaria prosseguir no texto, porque aqui ele já faz um resumo e já diz quem é Jesus. Ele é o criador do universo de todas as coisas. Ele é superior a qualquer pessoa e a qualquer coisa. Quando ele fala que agora nos últimos dias Deus fala através do seu filho, pela sua obra redentora. Então ele é superior a qualquer coisa, a qualquer pessoa. Ele é o criador, ele é o herdeiro, ele é a expressão da glória do próprio ser, ou seja, a expressão da glória do seu pai, do Deus. Ele é o mantenedor, é o mantenedor do universo, ele é o redentor, é ele que veio, se humilhou, se fez carne, habitou entre nós, morreu para que nós pudéssemos ter vida através da sua morte, que ele ressuscitou e hoje Deus o colocou assentado à direita e ele governa sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, essa introdução que o autor de Hebreu coloca, ele já coloca, já dizendo, não tem meias palavras, é a majestade do Senhor, não tem comparação com qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. E aí, no versículo 5, que ele vai falar, que ele tornou-se tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. E aí, ele prossegue, no capítulo, no versículo 4, agora no versículo 5. Pois, a qual dos anjos Deus, em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas, a respeito do filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, cetro de justiça, é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como veste, como manto tu os enrolarás e como roupas serão igualmente mudadas. Tu, porém, és o mesmo que os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos, Deus, em algum momento, diz, sente-se à minha direita até que eu ponho os inimigos por estado do teu espéu. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que andam de herdar a salvação? E aí, ele coloca que Jesus é o nome, primeiramente, acima de todos os nossos. Porque lá em Filipenses 2, de 9 a 11, ele vai dizer que através do sacrifício de Jesus na cruz, dele ter se humilhado, ele abriu mão da sua glória. Depois, ele está na criação, como nós vimos, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas ele veio e se tornou servo para a redenção dos nossos pecados. Uma irmã, então, leia, por favor, Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém. Então, por isso, ele herdou o mais excelente nome, nome que está acima de todo nome, porque ele cumpriu a vontade do Pai e a própria vontade, por amor à sua criação. Ele se auto-negou em obediência a Deus e, por isso, Deus o exaltou sobre todos os povos, sobre todas as coisas. E aí, ele continua na natureza de Cristo. Cristo, ele é o filho. No versículo 5, ele vai dizer, pois a qual dos anjos Deus, em algum momento, disse, você é o meu filho, hoje eu gerei. Lá em Atos 13, 33 e 35, uma irmã pode ler, por favor. como Deus cumpriu plenamente a nós seus filhos ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus expressou da seguinte maneira, e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro Salmo, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Amém. Quando Deus disse que eu hoje te gerei, ele não está dizendo que ele foi criado, porque como nós vimos lá em próprio João 1,1, diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando ele disse, hoje eu te gerei, na própria redenção de Jesus, quando ele ressuscitou e foi elevado até os céus. E foi o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Davi. Interessante que Deus, ele fez essa promessa a Davi, porque Davi, o desejo mais profundo do coração de Davi era a construção do tempo. Mas Deus disse que ele não poderia fazer isso. mas Deus, ele deixou essa promessa da raiz de Davi viria aquele que seria a redenção do mundo. E aí, quando Jesus veio, ele cumpriu esta promessa feita da Davi. Deus fazer uma promessa dessa a um homem é porque ele realmente, como a Bíblia diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele veio e ele cumpriu, porque da raiz de Davi veio Jesus, da linhagem de Davi veio Jesus e ele cumpriu aquilo que foi pré-determinado para que ele ressuscitasse dentre os mortos. Ele veio, mas nunca deixou de ser Deus. Ele habitou entre nós, mas ele nunca pecou. Ele nunca viu a corrupção, o pecado, mas na cruz do Calvário ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si a nossa morte para que nós tivéssemos vivo. E é isso lá em Atos que ele está dizendo a concretização da promessa feita a Davi. E aí no versículo 5 de Hebreu ele vai continuar dizendo novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adoram. Então, olha, quatro vezes no capítulo 1 de Hebreus é mencionado como filho. Uma vez no verso 2, duas no verso 5 e uma no versículo 8. Em Atos 13, que nós já lemos, é aplicada a ressurreição de Cristo onde foi aquela promessa feita a Davi agora no texto de 2 Samuel 7,14. E ele fala gerei deve ser entendido mais como um relacionamento único de Deus pai com seu filho. E aí ele fala na superioridade porque Jesus é o primogênito entre os homens porque é através dele que nós podemos clamar abba pai é através dele de Jesus que nós podemos dizer que somos seus filhos não somos mais meras criaturas mas agora somos filhos da luz através do sacrifício de Jesus então ele é adorado Jesus ele é adorado sobre todas as coisas ele é adorado sobre todos ele como já falou lá no início é o resplendor é a expressão da glória de Deus e ele deve ser adorado também todas as criaturas todo o universo e também em conjunto os anjos devem adorar ao seu santo nome e Colossenses 1 15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas no céu na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos sejam soberanias quer principados quer protestados tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas então ele é o digno de adoração porque ele é a imagem do Deus invisível ele é exata a expressão de Deus Pai foi ele quem criou o universo ele criou todas as coisas quer visíveis e quer invisíveis inclusive os anjos então os anjos são mensageiros os anjos são criaturas mas Jesus ele é o criador ele é o controlador é o mantenedor de todo o universo ele é antes de todas as coisas ele é o rei ungido nos salmos 45 6 a 7 uma irmã pode ler por favor o teu trono o teu trono ó Deus é para todos sempre cetro de justiça e o cetro do teu reino o senhor é o rei ó rei ama a justiça e odeia a iniquidade por isso Deus o seu Deus ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros amém então ele é Cristo rei ungido ele tem o cetro de justiça isso foi no salmos o autor de hebreus nesse capítulo ele se reportou muito aos salmos foi escrito pelo rei Davi e aqui ele está dizendo que o teu trono é para sempre mas o reinado do senhor ele vai dizer o que o senhor ó rei ama a justiça e odeia a iniquidade ele o senhor Jesus quando veio ele sentiu as nossas dores ele sentiu o que é ser ser humano e ele não é um rei que está lá no trono sem olhar realmente para as nossas necessidades e ele não ama um mais do que ele ama a outro ele é um Deus justo ele é um Deus de justiça que odeia a iniquidade e quando acho interessante também colocar e a questão que ele ungiu com óleo de alegria quando Jesus esteve aqui na terra eu imagino como a gente fica tentando imaginar e eu fico pensando como Jesus deveria ser tão espontâneo tão amável tão sociável ele ia a festas ele estava onde estava o pecador ele não se encarcerou em um lugar e as pessoas iam até ele não ele ia até as pessoas ele era acessível ele estava sempre disponível até mesmo quando os próprios discípulos tentavam afastar os seguidores de jeito nenhum quando as crianças os pais tentaram colocar as crianças para que Jesus abençoasse os discípulos eles chegaram não perturbem o senhor né porque na verdade ele era Deus ele era autoridade mas ele disse deixe vir a mim os pequeninos porque deles é o reino dos céus olha como Jesus ele cuidou e cuida de todos os detalhes ele não deixa ninguém para trás ele não faz diferença a ninguém ali no sermão do monte as pessoas sedentas da palavra dele e ele se preocupou será que nós nos preocuparíamos não nós estamos pregando a palavra eles vão dar um jeito foi o que os discípulos disseram né mas Jesus se preocupou com o bem-estar físico ele queria saciar a sede escritó mas a fome daquele povo então quando ele fala que ele ama a justiça odeia a iniquidade ungiu com óleo de alegria Deus é um Deus da alegria o fardo de Jesus não existe não sai sobre mim né porque o fardo dele é se tiver é de alegria não é peso não é pesado é de alegria e aí eu parei pra pensar será que eu estou transmitindo esta alegria ou esse peso de viver de de se lamentar mas Jesus ele veio trazer a alegria o renovo que eu acho que nós acho não tenho certeza que nós devemos transmitir a esse povo que está sedento de alegria está sedento pela justiça tantas injustiças que a gente vê hoje mais do que nunca né mas ele foi ungido com óleo de alegria então nós devemos transmitir esta alegria né e aí o autor ele vai também dizer que ele deixou a sua natureza divina e a sua mas ele sempre foi superior aos anjos e aí quando Jesus lá em Isaías 61 ele vai falar isso quando Jesus ele iniciou o seu ministério no templo lá na sinagoga que ele tomou o rolo de Isaías e ele leu essa passagem e ele disse que tinha se cumprido aquilo as pessoas puderam vivenciar que coisa maravilhosa já pensou você está ouvindo e ele dizendo que veio para pregar curar libertar ele veio cumprir a promessa restaurar e aí ele coloca cinza como é que uma irmã pode ler por favor esse trechinho aí que está na tela quando Jesus entrou o seu ministério entrou na sinagoga de Nazaré tomou o rolo do livro de Isaías em suas mãos e leu essa passagem e aplicou a si mesmo Jesus veio para pregar curar libertar e consolar no versículo em apreço há três promessas primeira Jesus consola os que estão de luto tirando as cinzas da tristeza e do lamento e colocando no lugar uma coroa de alegria só Jesus tem poder para enxugar nossas lágrimas aliviar nossa dor e restaurar nossa sorte amém só Jesus pode restar a nossa sorte e nos aliviar a dor se nós realmente lançarmos sobre ele toda nossa ansiedade ele tem cuidado de nós então o terceiro ponto porque que ele é superior aos anjos porque é superior em sua obra é o controle nessa passagem ele vai dizer sobre o controle de Cristo como criador sobre a sua criação lá em salmos capítulo 102 versículo 25 e 27 uma irmã pode ler por favor desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos eles perecerão mas tu permanecerás todos eles se envelhecerão como um vestido como roupa os mudarás e ficarão mudados porém tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim aleluia então esse versículo de hebreus 10 a 12 ele está se referindo a esse salmo 102 versículo 25 ao versículo 27 façam terra céus mas o senhor permanece para sempre ele é superior em toda sua obra em toda sua criação em toda perfeição da sua criação pode passar os céus pode passar a terra mas o senhor permanecerá para sempre ele é o mesmo hoje foi o mesmo ontem e será o mesmo eternamente e aí ele está deixando claro a sua superioridade em relação aos anjos que até mesmo os fundamentos da terra pode passar mas os anos do senhor jamais terão fim ele é eterno ele é superior também em relação aos anjos e sua posição dizendo que ele é eterno os anos do senhor jamais terão fim como a gente já já viu anteriormente quem os condenará é Jesus quem morreu ou ressuscitou a qual está a direita e intercede a direita de Deus e intercede por nós então ele está à direita do pai ele tem toda autoridade dada por Deus porque ao ressuscitar e ao voltar para o pai Deus o colocou no mais alto que é o seu trono ele está à direita do pai e é lá onde ele mantém todo o universo onde ele controla todo o universo ele controla todas as coisas e apesar de todo o seu poderio prestem atenção mas apesar de todo esse controle mantenedor de todo o universo ele está à direita do pai mas também intercede por nós ele é o nosso intercessor é através dele somente por ele é que nós clamamos para que o pai nos dê é somente através de Jesus Cristo é ele é que realmente intercede por nós não há ninguém ninguém nada que ocupe este lugar este lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo por isso ele é superior em sua posição e finalmente né qual o serviço dos anjos ele está a serviço de Jesus e é o nosso serviço também né uma irmã pode ler esse trecho que está lá no Salmo 10320 e Apocalipse dos 5 de 11 a 12 bendiga o Senhor seus anjos valorosos em poder que executam as suas ordens e obedecem a palavra vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos cujos números era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando com voz forte digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder a riqueza a honra a glória e o louvor aleluia Hebranus ele vai fechar justamente isso qual o serviço dos anjos lá no versículo 14 não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação eles estão ali para servir adorar glorificar o nome do Senhor e também na nossa ressurreição estarão aos nossos serviços também e eles são mensageiros continuam ser também ao serviço dos santos então não há como se comparar a glória do Senhor Jesus nem a anjos nem a potestades nem a principados não há como se comparar a glória do Senhor os anjos eles aparecem na Bíblia exercendo várias funções mas todas essas funções é o único objetivo de obedecer a vontade de Deus como nós lemos no versículo anterior eles estão constantemente na presença do Senhor o adorando sem cessar se as irmãs quiserem também anotar são os versículos em que demonstra essa adoração dos homens lá em J 38 7 Isaías 6 3 Salmos 103 20 e Apocalipse 5 11 Salmos também 148 2 eles estão para obedecer e honrar e glorificar o nome do Senhor o nome de Jesus né e aí eu peguei essa conclusão da revista que fala assim em muitos aspectos os anjos tem posição mais elevada do que o homem que foi coroado nós somos a coroa da criação coroado com glória e honra na criação de Deus Salmos 8 5 mesmo que os anjos sejam de um certo sentido seres mais elevados que o homem eles não são de maneira nenhuma superiores ao filho porque ele herdou um nome que é superior aos anjos é um nome que é não somente superior aos anjos é um nome acima de todo e qualquer outro nome em hebreus 1 de 1 a 3 o autor descreve o filho como o profeta por meio do qual Deus falou o criador que fez o universo o herdeiro de todas as coisas o representante do ser de Deus a expressão exata de Deus o ser sustentador de todas as coisas o sacerdote que trouxe a purificação dos pecados o rei que se sustenta no lugar de honra que se assenta no lugar de honra eu queria que as irmãs vissem esse louvor como um resumo daquilo que nós vimos hoje a declaração de quão grande é esse nome eu vou só perdão só um momento estão ouvindo irmãs existe um nome que está acima de tudo acima de todo o nome ele está entronizado acima dos queropins diante dele se curva terra e céu sustenta todas as coisas com seu poder maravilhoso nome não há outro igual não há não há tudo amor é o nome que faz o inferno estremecer é o alfa e o ômega o princípio fim é o verbo vivo pão da vida e bom pastor É o que esteve morto, mas ressuscitou E vive para sempre, eternamente É o meu Senhor Jesus, esse é o nome que está Sobre todo nome É o rei da glória, digno de louvor É o meu Salvador Jesus, esse é o nome que está Sobre todo nome É o resplendor da glória do Pai Expressão do amor do Pai E não há outro igual Ao doce nome de Jesus Existe um nome que está acima de tudo Acima de todo nome Ele está entronizado Acima dos querubins Diante deles se curvam terra e céu Sustenta todas as coisas com seu poder Maravilhoso nome E não há outro igual Esteve morto, mas ressuscitou E vive para sempre, eternamente É o meu Senhor Jesus, esse é o nome que está Sobre todo nome É o rei da glória, digno de louvor É o rei da glória, digno de louvor É o meu Salvador Jesus, esse é o nome que está Sobre todo nome É o rei da glória, digno de louvor É o rei da glória, digno de louvor O rei da glória, digno de louvor E não há outro igual E não há outro igual Ao doce nome de Jesus Amém Glória a Deus Vamos orarmos Senhor, muito obrigado Senhor Que recebe a nossa adoração Recebe toda honra Toda glória Que realmente, Senhor Estejamos na tua presença Louvando, glorificando Exaltando o nome Que é sobre todo nome Nenhum nome há Entre todos os nomes Que seja o nome do Senhor Jesus Seja glorificado Seja exaltado Toda honra Toda glória Seja dada ao Senhor Que possamos realmente reconhecer Que como Deus soberano Sobre todas as coisas Sobre todas as circunstâncias Não há maior Não há Deus maior do que o Senhor Nós reconheceram o que o Senhor Nós reconhecemos Que realmente possamos transmitir Aqueles que precisam da tua paz A tua graça E a tua alegria Principalmente a tua salvação Que realmente possamos glorificar o teu nome Em nossas vidas E é nesse nome santo Digno de honra Digno de louvor Que eu oro nesse momento Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Podemos botar aí a A Tonsa Tela Muito boa aula Glória a Deus Eu acho muito interessante Porque se a gente atentar Para a carta de Hebreus O tempo todo O autor Ele é um bom teólogo Porque ele vai fazer a conexão Entre as coisas Que o povo hebreu Tinha conhecimento E vai fazer essa conexão Entre os anjos e Jesus E sempre mostrando A superioridade Que é Cristo Jesus Porque se esse povo Atentasse detalhadamente Para tudo aquilo Que estava sendo passado Para eles Eles não iam querer Voltar Para a antiga religião Porque eles entenderiam Que Jesus era O cumprimento De tudo aquilo Que eles sempre esperaram Daquilo que eles criam Daquilo que os profetas falaram Então eu acho muito bonito isso Que ele vai pegando E vai conectando Vai trazendo Para levar ao raciocínio Para que eles compreendam Que Jesus é superior em tudo E ele é maravilhoso Glória a Deus Maravilhoso Muito boa aula Glória a Jesus Deus te abençoe Irmã Priscila E a gente é grata Pela vida da irmã Eu sei que Não dá para aí Permanecer Porque vai voltar As aulas A irmã tem O seu trabalho Mas a gente agradece muito Que Deus te abençoe E grandemente Viu querida Por tudo que a irmã tem Assim se esforçado Não só você Como os professores Dessa classe Tem sido pessoas Assim dedicadas Porque cada professor Que dá a sua aula Tem se esforçado Assim para dar Uma excelente aula E a gente não tem Nada que Colocar mais Glória a Deus Muito obrigada Nós fechamos A nossa aula Nessa tarde Na próxima semana Nós retornamos Aí voltamos Para a quinta lição Lembrando Que nós tivemos Essa lição Hoje repetida Porque houve Um problema técnico E se perdeu Essa lição Então hoje Nós estivemos Retornando com ela Mas na próxima semana É a quinta lição Com a irmã Maria Cristina E você está convidado Para estar conosco E todos Que nos acompanharam São irmãos De outras igrejas Que a gente ama Ter aqui com a gente Como é bom É bom ser povo de Deus É uma irmandade só Glória a Deus Muito obrigada Por todos Que participaram Aqui conosco Que tem assim Colaborado Com a nossa irbade Que a bênção Do Senhor Repouse sobre a vida De cada uma De vocês Cada um de vocês Que tem o irmão Rubem Aqui conosco E sobre as suas igrejas Viu? Deus os abençoe Uma boa tarde Na paz Do Senhor Jesus Amém